Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música As obras do calçadão da praia do centro de Itape seguem aparentemente paradas, realizadas para revitalizar o calçadão, que foi destruído com as cheias da Lagoa dos Patos no ano de 2015. A obra teve início somente em 2016. A parede de contenção já foi reconstruída, mas a colocação dos bloquetos sobre a calçada e o aterramento do local ainda faltam para o fim da obra. Música